Música Me chamo Augusto César Luiz Brito, sou docente do curso de arquivologia da UFSM. Eu coordeno o projeto de organização e difusão do acervo arquivístico Auxílio Saldanhas e estamos no laboratório de conservação e restauração do curso de arquivologia da UFSM. Me chamo Sônia Elizabeth Constante, na verdade até eu não sou de Santa Maria, eu sou de Porto Alegre, aí eu vim, abracei essa cidade, né? Eu sou formada em desenho plástico e depois em arquivologia e eu acho que até essa experiência de desenho plástico com arquivologia me levou a estar aqui nesse laboratório de restauração porque tem muito essa característica de criatividade, de memória, de patrimônio, né? Cultura e então assim acho que veio casar muito bem. Eu me chamo Ana Paula Silva de Souza, eu sou acadêmica do curso de arquivologia da UFSM e bolsista aqui no projeto Auxílio Saldanhas. Sim, é um processo fascinante trabalhar com arquivo pessoal e poder conhecer, né? Uma personalidade através dos seus arquivos. Eu me chamo Leslie Mari Alves da Luz e eu sou dissente do curso de arquivologia, né? Estou bolsista aqui no projeto desde o princípio, né? Eu iniciei dias antes, na verdade, do início formal, foi quando a gente recebeu a documentação, né? Viemos fazer o recebimento da documentação junto aos custodiadores e aos professores. Então a gente acompanhou esse recebimento. E em 1º de setembro nós estartamos os trabalhos aqui no projeto. O projeto teve iniciativa da ideia das filhas do Valcílio Saldanha de prestar uma homenagem para o pai, de criar um centro de memória na cidade de Caçapava do Sul no intuito de que o legado dele não se perdesse. Tanto o legado das ideias e das ações dele por considerar que ele foi um agente importante não só para o município, mas como para o estado e para o país, já que ele atuou também no Ministério dos Transportes e com a cúpula do PMDB, que na época é PMDB. Alcílio Saldanha Alcílio Saldanha nasceu em 1937 em Cachoeira do Sul, atuou como líder estudantil na década de 50 e a trajetória política dele iniciou na cidade de Caçapava do Sul, inicialmente como vereador e depois como prefeito da cidade. E também ele ocupou diversos outros cargos. Ele foi deputado federal, secretário de Minas e Energia no governo Pedro Simon e também chegando a ser ministro dos transportes no governo FHC na década de 90. Esse acervo, na verdade, é fruto do conhecimento, da relação do professor Augusto Brito com a comunidade caçapavana, vamos dizer assim, e até mesmo da experiência dele trabalhando com arquivos pessoais. E isso aí é natural, isso é uma realidade nossa do curso, trabalhar com esses acervos, que é uma comunidade bem diversificada. Se a gente for focar a parte de caçapava, nós temos as séries, como a gente chama, quando a gente junta documentos semelhantes, temos da época que ele foi prefeito, da época que ele foi vereador e mesmo as outras épocas da vida dele se associam à caçapava. Então são informações que não é só dele, não é só da memória individual e familiar, e sim a memória da coletividade da cidade. Então o arquivo, um dos grandes papéis deles é proporcionar o acesso à informação e aí a partir dali as pessoas fazem o uso que elas quiserem dessa informação. Quando eu conversei com a Giovanni Caçapava, no final de 19 para 2020, primeiro eu tive que explicar para ela o que era documento de arquivo, porque é normal, quem não é da área, misturar com de biblioteca, de foto, e foto é de arquivo, e a parte de museu. Então ela não tinha muita noção do que ela deveria trazer para nós. Ela mostrou um certo volume. Como todo acervo que chega, geralmente são como se dissesse acúmulos de documentos, são caixas que a gente não tem nem noção do que tem dentro. Então a partir daí eu acho que começa-se a fazer uma seleção, mas uma seleção que precisa se conhecer um pouco da pessoa. No caso, é um arquivo pessoal, então tem que se conhecer um pouco do sujeito. E aí por isso mesmo foi feito um apanhado das suas funções e as suas atividades para até então começar a fazer essa seleção. Mas claro que tem toda uma etapa, são procedimentos específicos na nossa área, da área arquivística, e a gente segue isso à risca. O trabalho é bem sequencial do arquivo. Primeiro a gente teve que higienizar, por causa do estado de deterioração do documento, até para preservar, no sentido de se começou um processo de deterioração, nós precisávamos estagnar ou para evitar que isso acontecesse. É a partir daí que nós fazíamos a identificação dos tipos documentais. Dali extraindo as informações que a gente ia conhecendo e entendendo o contexto profissional do nosso estudante, já que a maior parte dos documentos são profissionais, e também outros elementos da vida dele. E aí com esses elementos a gente podia pensar no arranjo, que é como nós organizamos um arquivo, esses de valor permanente, ou seja, histórico, que não vai receber mais documentos futuramente, já que ele está falecido. Organizado, feito o arranjo, separado os documentos por série, tinha a ordenação interna, tem a notificação dos documentos para poder recuperar a informação, que é que você coloca o código, é como se fosse inventariar cada um desses documentos. E depois as meninas passaram um tempo digitalizando eles, porque nós também queremos proporcionar o acesso remoto, não só físico, no futuro centro de memória. Digitalizava os documentos de maior dimensão, elas fotografavam, aí trabalhavam no Photoshop para poder ficar sem editar, porque o documento tem que ser autêntico, fidedigno, não podemos alterar ele, mas de uma forma que ficasse apresentável para o usuário. E aí depois elas descreviam cada peça documental pensando já no usuário, que a descrição tem como produto o instrumento de pesquisa. E a partir, finalizadas essas etapas, temos o acondicionamento final, que é elaborar os invólucros, que é onde eles vão ficar conservados os documentos. Além de outros trabalhos, como a gente está elaborando o site do centro de memória, junto com uma empresa de Caçapalva do Sul. Então a gente vai falar, nós queremos dessa maneira que fique apresentável, o acervo tem que estar dessa maneira para o usuário quando ele for pesquisar, dentro do site. E também todo o trabalho de como vai ser acondicionado na casa, lá em Caçapalva do Sul, esses documentos. Então é essa sequência. E aí só que o projeto não vai terminar aí, essa é a parte de organização. Depois a difusão vai ser constante, ela vai até extrapolar o nosso projeto. A gente vai ter ações de difusão entre nós, mas depois as filhas, ou quem se elas contratarem, alguém para ficar responsável lá pelo acervo em Caçapalva, ele vai continuar. Ações de difusão. Vai também depender muito da demanda, o que a cidade quer do centro de memória. Nós iniciamos nas etapas de higienização, na parte de conservação preventiva do acervo, na higienização. E junto também a gente foi realizando a verificação dessa documentação, e análise dos tipos documentais, para entender quais eram as atividades que tinham sido registradas naqueles documentos. E também a gente fez a pesquisa biográfica do produtor, do seu Alcides, que eu até então não conhecia a história dele, e também não conhecia muito a história de Caçapalva. Então a gente foi fazendo essa imersão nos documentos e também em sites da internet, no CPDOC, para verificar o que se tinha de registro dele no Senado também. A gente fez essa verificação para buscar entender quem era esse nosso produtor dessa documentação. Para a higienização dos documentos iconográficos, fotografias, nós utilizamos uma solução de cola carboximetilcelulose com água deionizada para buscar extrair as sujidades da superfície do suporte e deixar ele melhor apresentável. Então aqui já dá para ver que a sujidade vai saindo, esse excesso vai saindo aqui no algodão. Depois a gente vem com um seco para poder não deixar excesso de umidade também sobre o documento. Então note que essas fotografias aqui são fotografias centenárias, do início do século XX, dos familiares do seu auxílio de Saldanha. Então teve todo esse cuidado na higienização para poder devolver à família os documentos em melhor condição possível. Além da higienização, a gente se preocupou também com a questão do acondicionamento das fotografias. Então se teve um cuidado especial buscando um material neutro, que foi o poliéster, para embalar as fotografias. Então foi feito um invólucro para cada fotografia e o poliéster é um tipo de plástico. Então a gente pode tocar na fotografia sem danificá-la e ir visualizando todas as informações, tanto da foto propriamente dita, como das informações constantes no verso dela. Então essa aqui é uma fotografia de março de 1903, de Aparício Saraiva. Após a higienização documental, então como eu disse, a gente foi identificando os tipos documentais e também contextualizando esses documentos. A gente já tinha uma ideia de que seria mais voltado mesmo aos cargos políticos dele, mas também percebemos que tinha documentos correspondência pessoal, também homenagens que ele recebeu. Então as séries ficaram divididas assim, tem a série das atividades profissionais mesmo dele, que daí foi dividida em subséries, que é ministro, secretário, enfim, os cargos que ele ocupou profissionalmente, não só politicamente, mas porque ele também foi advogado, pecuarista, e também tem a parte da documentação familiar dele, anterior ao nascimento dele, no caso, que seria as correspondências dos avós, dos pais, que essa documentação ficou, a parte ela ficou na chamada coleção familiar. Após a etapa de higienização dos documentos, a gente procedeu à identificação dos tipos documentais, que se deu com a leitura dos documentos, para identificar a espécie e o que se tratava esse documento. Nesse caso aqui, o documento trata-se de uma nomeação para o cargo de ministro em que o seu Alcide Saldanha assumiu. Então, após estabelecido o quadro de arranjo, os documentos foram inseridos nas séries e subséries e ordenados dentro dessas séries e subséries em ordem cronológica. E, na sequência, a gente estabeleceu a codificação unitária para cada um dos documentos, seguindo o estabelecido pelo codearque. Então, a sequência padrão ficou BR, de Brasil, AS, de Alcide Saldanha, seguida da nomenclatura da respectiva série, que, nesse caso, aqui seria atividades profissionais e ministro. Daí, na sequência, a gente foi fazendo essa questão da higienização dos tipos documentais e, daí, na sequência, a ordenação. A ordenação e também a parte do acondicionamento temporário. Então, a gente dispôs nessas caixas de arquivo, temporariamente, esses documentos já separados por séries, nas suas respectivas séries e fomos selecionando eles. E, daí, na sequência, ordenamos e notificamos, que foi quando a gente deu um código para cada um dos documentos. Então, assim, a gente já tinha o arquivo disposto, ordenado, organizado. Daí, a gente passou para a parte da digitalização desses documentos para poder dispor deles em meio digital, não somente físico. Então, a ideia é que, quando as pessoas forem até o centro de memória, elas possam ver os documentos fisicamente, mas também pessoas de outra, não só de Caçapava, mas de outras regiões, também possam acessar esses documentos. Os documentos, então, que têm dimensões maiores, que não é possível a gente digitalizar eles como scanner, a gente, então, fotografa. Então, nós fizemos ali, temos um local adequado para fazer essas fotos e depois fazer a edição no Photoshop, assim, para deixar eles mesmo, no caso, para não ficar aquela barrinha branca em volta, enfim, para ficar mesmo só como se fosse uma imagem fiel do documento, como representante digital mesmo do documento físico. O que é interessante, é que não são somente documentos da vida pessoal dele, tem documentos que é vida pessoal, mas relacionado com a família dele. E essa documentação, como é mais antiga, tem documentos datados da década de 1800, 1800 e pouco, 1900, são documentos que são mais antigos, então, tem uma característica que dá para conciliar, vamos dizer assim, com outras disciplinas, que seria a própria restauração de documentos, a paleografia. Então, a gente percebeu, assim, a riqueza dessa documentação, né? E sem falar da vida dele, né? Da vida dele como, como já foi, acho que, comentado, pecuarista, advogado, e, acima de tudo, político, né? Porque foi a trajetória que marcou, né? Ele como um ser político. Essa documentação, que a gente chama documento arquivístico, porque ele tem uma relação de um documento com o outro, nos permite conhecê-lo, né? E isso é muito gratificante, e eu acho que a gente, pensando, assim, futuras pesquisas, vai fazer uma riqueza muito grande para historiadores, usuários, de modo geral, né? E, além disso, eu acho que vai ter a oportunidade de divulgar mais a cidade, a cidade de pensar num local próprio, específico, para a questão cultural, de desenvolvimento, que eu entendo, assim, que memória, patrimônio, está ligado à parte financeira, econômica. Então, eu acho que vai ser um retorno para a própria comunidade, em termos financeiros, também. Bom, dentro do acervo de Alcide Saldanha, né? Trabalhando com ele, verificamos documentos datados desde o século retrasado. Esse aqui, por exemplo, é datado de 1850. Então, são documentos que já apresentavam, né? Danos no seu suporte e que careciam passar pelo processo de restauração. Então, esse primeiro documento, que ele foi restaurado dentro da disciplina de restauração de documentos, aqui do curso de arquivologia da UFSM, onde a gente teve que entrar com reforço de papel japonês em vários pontos e também enxerto com papel artesanal, papel esse produzido aqui no laboratório de restauração de documentos do curso também. É um projeto que possibilitou a inserção, o projeto extensionista que está dentro da proposta da disciplina, proposta curricular do curso, que foi a trabalhar com documentos de um acervo, que nesse caso foi da Alcide Saldanha, que nós oportunizamos que os alunos da disciplina de restauração de documentos tivessem essa vivência de fazer tanto a conservação preventiva, porque alguns documentos estavam em bom estado. agora, tem alguns casos como este aqui que a gente está mostrando que foi necessário fazer a técnica de velatura. E o mais interessante é que a parte de enxerto, como a Leslie comentou, a nossa bolsista, é que foi feito acho que a quatro mãos, né, Leslie? Sim. Então, sim, teve essa oportunidade. E além disso, salientar que esse trabalho, esse projeto, teve bons frutos e dentro dele foi apresentação pela própria bolsista no Congresso Nacional de Arquivologia em 2022, né, e com um trabalho extensionista que vai ter um resultado do aprendizado e também da possibilidade de retorno de um documento finalizado, como esse aqui, que já está, inclusive, acondicionado num invólucro de poliéster. e esse aqui também depois a gente vai fazer um tratamento diferenciado. Essa etapa é a que nós denominamos de descrição documental, que é justamente elaborar um instrumento de pesquisa que vai ajudar o pesquisador a conhecer quais são os documentos e os seus conteúdos para realizar a pesquisa independente do objeto que esteja estudando. Então, nós lemos cada peça documental que já foi organizada, arranjada, ordenada e extraímos as informações dela. Aqui no nível 5, que é documento por documento, a gente pegou as informações básicas, como o código que está, que é o mesmo que respeita a notificação, além de espécie, tradição e o destinatário, produtor, mas o principal é o resumo do conteúdo que é esse que vai dar a informação para o pesquisador. Ao terminar a descrição do nível 5, que é o de peça por peça documental, a gente realizava a descrição serial, ou seja, da série ou da subsérie o nível 3 ou 3,5 seguindo os descritores da norma brasileira de descrição, a NOBRAD. E no final, a gente vai juntar todas essas descrições para ter uma publicação que é justamente um instrumento de pesquisa, tanto no site do Centro de Memória, que vai ser o acesso remoto, como em formato físico para quem quiser pesquisar essas informações. para o acondicionamento final dos documentos foram confeccionadas embalagens para a confecção desses invólucros foi utilizado um papel com qualidade arquivística, um papel neutro que não vai danificar os documentos e para os documentos de dimensões maiores foram confeccionados esses invólucros maiores e para documentos com dimensões menores como agendas foram confeccionados invólucros com tamanho adequado tipo uma caixa uma questão importante só salientar que nós optamos por esse tipo de caixa porque essa documentação que está no laboratório de restauração da UFSM ele vai ser transportado para o Centro de Memória Auxílio de Saldanha então nós optamos por esse tipo de caixa muito em função desse translado porque ele é uma caixa com dimensões adequadas para a nossa documentação para a questão do envelope e também permite um arejamento porque a ventilação é muito importante na etapa da conservação e além disso ela vai facilitar o transporte outra questão importante só para salientar que toda a documentação pronta e já no envelope ela vai para uma prensa que nós temos aqui no laboratório e ela vai nos permitir que essa documentação como um envelope fiquem todos mais ou menos numa dimensão adequada e facilite depois o acondicionamento nessa caixa dá para perceber nessa diferença desse envelope aqui que ele não está não passou ainda pela prensa e aqui a gente já percebe a necessidade de fazer algumas intervenções neste caso aqui seria uma conservação preventiva com pequenos reparos a gente espera e pelo que a gente está percebendo isso de fato vai acontecer ter um lugar ter um espaço de memória e que esse espaço de memória vai servir para toda a comunidade tenha a possibilidade de consulta via internet uma consulta online para toda uma comunidade ela vai ser para um público externo também não só o público interno o caçapavano e quando a gente fala em preservação e isso que a gente é bom salientar que a preservação não é estática ela pelo contrário ela é para sempre ela é contínua então assim a gente vai entregar essa documentação essa documentação pronta vai estar lá no local no centro de memória mas ela não vai ficar parada ela não pode a gente vai ter que estar sempre buscando novos recursos novas ferramentas até mesmo ferramentas tecnológicas para manter porque o suporte em papel ele tem uma vida útil e essa vida útil geralmente se bem conservada pode passar tranquilamente de 100 anos mas a gente sabe que se não houver outros investimentos isso pode se perder tem muitas características e até a gente tem um projeto paralelo com o projeto do tratamento que é o projeto de preservação e conservação para deixar dicas para que no futuro sejam tomados alguns cuidados específicos mesmo eu espero que realmente que a sociedade caçapavana se aproprie assim desse acervo e que ele tem uma relevância em termos de pesquisa também eu acho que isso é muito importante porque como eu disse além de refletir a parte pessoal do Alcides reflete ao meu ver muito essa parte da história coletiva de caçapava do Rio Grande do Sul e do país então eu acho que eu penso que em termos de pesquisa esse acervo vai ser muito importante para mim foi muito bom trabalhar no projeto foi um aprendizado imenso porque eu ainda não tinha me deparado com os arquivos pessoais não tinha tido essa oportunidade de trabalho então foi um aprendizado diário de todas as etapas de todo o tratamento arquivístico então foi uma satisfação imensa poder ter trabalhado seguir trabalhando aqui junto a esse projeto tenho expectativa que realmente a população ela deseje conhecer visite faça uso do centro de memória venha conhecer a história de caçapava a história desse cidadão importante para a cidade através dos seus documentos e que o centro de memória possa fomentar mais atividades culturais que possa se manter bem vivo no entorno da comunidade se a gente for pensar a memória de arquivos pessoais sempre tem que lembrar que não é aquela memória que ela vai ser bruta de tudo que a pessoa fez ou que está ligado extremamente à verdade e sim à sinceridade ela fez uma seleção daquilo que ela queria deixar para a posterioridade então ela pode negar alguns fatos ela pode trocar o discurso então a gente tem que ter um cuidado com a memória que a memória ela é seletiva também nos arquivos até principalmente nos arquivos então mas é muito bom conhecer porque aí mesmo tu detectando essas lacunas no arquivo pessoal tu consegue elencar justamente os elementos da pessoa o que ela queria atrás desse discurso então quem for pesquisar nesses arquivos tem que ter esse cuidado quando a gente trabalha com um arquivo pessoal é porque as pessoas não trabalham em vão as pessoas estão vivendo aqui por algum motivo nós estamos aqui por algum motivo então assim eu acho que a gente nosso dia a dia tem que ter um resultado e a preservação é isso alguns vão compartilhar vão dizer assim vão compartilhar com novas gerações pedaços de cerâmica outros vão compartilhar documentos outros vão compartilhar acervos mas de alguma forma nós vamos compartilhar alguma coisa para as novas gerações e como isso é importante para a gente tentar entender nossos antepassados e a gente tem tantos autores aí que nos motivam a isso então é um convite que eu faço para que a gente entenda que essa preservação é fundamental para que a gente mantenha essa geração e entenda aonde que estamos errando para melhorar o nosso futuro o projeto nos desenvolveu várias surpresas quando eu conversei com a Giovana Saldanha que é a filha do Alcide Saldanha ela me mostrou um volume de documentos que nós projetamos todas as atividades para um ano conforme ela vinha a Santa Maria ela trazia mais documentos então o volume foi o dobro e quando a gente estava terminando no ano de 2022 fomos ser recepcionados na casa deles encontramos na biblioteca do Alcide Saldanha mais documentos então teve mais uma letra não foi só na biblioteca teve inclusive um baú que foi uma surpresa muito grande que ele estava no baú literalmente fechado que lá a gente encontrou uma parte que foi riquíssima pode-se dizer e a gente só está apresentando algumas um pouco só das fotografias que vão resultar num novo projeto agora em 2023 a gente vai tentar concorrer agora o edital FIEX e o edital Geoparque da Universidade Federal de Santa Maria para dar continuidade a essa parte tanto de descrição restauro conservação dessa documentação que seriam as fotografias com ênfase especial Música Obrigado.